A Antônia tá falando, meu namorado diz que eu sou autoritária, como faço? Nossa, Antônia, muito obrigada pela sua contribuição. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. A gente acaba, assim, sendo muito autoritária. Porque isso não é culpa nossa, não, tá, gente? Isso é culpa da criação que a gente teve. Mas, assim, não é culpa sua que você soe autoritária. Mas é responsabilidade sua mudar esse comportamento, tá? E aí, o que acontece? Por que nós soamos autoritária? Porque quando nós começamos... Dois motivos. Começamos o relacionamento, nós aprendemos que é a mulher que é a cabeça da parada. Entendeu? É a gente que... É o pescoço, né? Que diz, vira pra lá, vira pra cá. Essas histórias todas, essas palhaçadas que o povo inventa de frase pra relacionamento. O que acontece é que a gente não é nada. Nem a cabeça, nem o pescoço. Nós somos uma pessoa única. E o nosso marido também, que teve uma criação. A gente também teve... A gente não tem que guiar casamento nenhum. Se seu marido quer ser feliz ao seu lado, ele tem que buscar essa felicidade. E você tem que buscar a sua felicidade. Vocês são pessoas que se complementam. Mas nós, mulheres, achamos que nós temos essa responsabilidade de fazer tudo dar certo. Não é tão louca aqui que vem e fala assim... É, a Flávia tá do lado dos homens. Gente, pelo amor de Deus, o ouvido tá tão fechado e o Zói tão cego. Não entendem o que eu tô falando. Que, gente, pelo amor de Deus, o que acontece é que nós fomos criadas pra achar que casa é a nossa responsabilidade. Já falei isso pra vocês mil vezes. Quantos homens têm canal de YouTube ou Instagram de... A casinha do Joãozinho. Ai, vê quantos posts que tem no Instagram de homem falando, do lado do rodo. Casinha com cheirinho de limpa. Limpei tudo. Minha casinha aconchegante. Louça lavada. Vê se isso realmente é tema de homem. Não é. Por que a gente tá errado em fazer, nem ele errado em não fazer? Não. É só a nossa criação. Ainda vai demorar um tempo pra sociedade mudar. Mas enquanto a gente continuar achando, gente, que é nossa responsabilidade fazer esse casamento dar certo, a gente vai continuar anulando os nossos sonhos e outra coisa, sendo autoritária. Porque a gente já vai conversar e falar com o homem dando a cara dele. Porque ele tá devendo a gente. A gente faz tudo por esse casamento. Sabe? Se o homem se jogar da ponte, ainda não é o suficiente pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas que eu falo muito no curso da Técnica do Diálogo é não aponte. Não aponte porque isso aqui afasta o seu marido. Não jogue na cara dele coisas que ele nem te pediu. Eu falo isso muito no curso de como ser valorizada. A gente joga na cara do marido coisas que ele nem pediu pra gente fazer. Ele quer que a gente valorize ele por comer abacaxi, sendo que ele odeia abacaxi. Então tomem cuidado com isso, tá? Por isso que a gente só é autoritária. Faça o curso da Técnica do Diálogo. Escolaparacasadas.com barra diálogo. Gente, mas assim, eu tô falando pra quem realmente quer uma transformação na vida. Quem acha que dá pra esperar? Mozão uma hora vai entender. Você vai mandar um WhatsApp pra sua amiga que não dá conta do casamento dela. O problema é seu, gente. Eu tô aqui falando o que eu acredito, tá? Eu tô aqui falando o que eu acredito.